Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Mônica e no meu canal você vai encontrar um pouquinho de tudo da minha vida. Hoje foi o primeiro dia que eu saí, primeiro dia que saí depois da quarentena. Fui acompanhar minha filha a um exame no hospital universitário, Clementino Fraga Filho, e o hospital está voltando aos poucos a rotina das consultas. Hoje o Rio de Janeiro amanheceu frio e chuvoso e a paisagem em volta do hospital universitário é muito lindo. De um lado você vê o aeroporto internacional Tom Jobim e deste lado você vê o pão de açúcar. Eu vou puxar o zoom e vocês vão ver essa maravilha do Rio de Janeiro. Só que hoje estava muito fechado o tempo e estava muito frio, gente, muito frio mesmo. Está dentro do ninho fechado e de repente você vai na rua e está todo mundo de máscara. Muito estranho, gente. Obrigado. 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 Obrigado.